É isso aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft no modo survival E eu vou mostrar mais uma alteração que a gente fez no castelo, na parte da decoração interna do castelo No último vídeo eu já tinha mostrado praticamente tudo que eu tinha feito Na parte interna, mas por fora sim Só que essa portinha aqui, por exemplo, eu não tinha mostrado ainda o corredor que eu fiz Eu fiz um corredor novo, claro que eu botei bastante iluminação, mas depois eu vou tirar Porque ficou meio exagerado, né? Vou mostrar pra vocês o corredor Isso tudo é bloco de quartzo e vidro tingido de azul, tá galera? E aqui embaixo é tapete vermelho e tapete branco, tudo feito de lã Lembrando que pra fazer isso você vai ter que ter bastante ovelha e tingir Lá em cima é vidro tingido de azul e glowstone pra iluminar Vamos sair aqui e eu vou mostrar aquela outra porta pra vocês também Que eu ainda não tinha feito, foi só um corredor Como se fosse um corredor de laboratório, alguma coisa assim Porque dentro, aqui dentro é que eu vou fazer os quartos e tal E tudo mais que vai ter Que por enquanto é surpresa ainda Eu ainda não defini Mas certamente vocês que estão inscritos Vão saber em primeira mão De toda a decoração completa do castelo Vamos dar um punhão lá em cima de novo Basicamente do último vídeo pra cá Ainda não mudei praticamente nada Tá aí o nosso altar, né? Nossa cruz medieval aí Aqui ainda tá bastante escuro, né? Não sei se vocês podem ver Eu vou bolar uma iluminação Que ele fique tão cheio de tocha Porque a tocha em si eu não acho muito legal Eu vou usar bastante ela nos carabouços, né? Quando eu for fazer A parte de baixo do castelo Mas vai demorar um pouquinho pra eu chegar Essa é a parte de cima do nosso castelo Ainda não fiz muita coisa aqui não Essa é a torre gigante aqui no meio Que eu já mostrei também no último vídeo Olha a nuvem aqui Entrando Porque a gente já tá na partícula de violenta, né? Então galera, eu vou finalizando por aqui Agradeço a todos aí por estarem acompanhando os nossos vídeos São vídeos novos todos os dias, tá? Pra vocês que estão inscritos Aí vocês recebem de primeira mão Cada vídeo novo que a gente faz De Minecraft, de GTA V Se você tem algum pedido Algum jogo específico que você quer ver É só colocar aí que a gente responde a todos, tá? Não é todos os jogos que eu vou conseguir Mas os que eu conseguir com certeza Eu vou trazer pra vocês deles inteiros Modo história eu faço até zerar E aí depois se tiver modo aberto ou online A gente vai jogando aí com os inscritos também Quero agradecer de antemão a galera que tá dando like nos vídeos Os inscritos que tão participando Isso é muito importante pro nosso canal crescer E é isso aí galera E é isso aí galera E é isso aí galera Sejam bem-vindos à nossa série aqui de Minecraft no Survival E a gente vai mostrar aqui agora A decoração do jardim completa, tá? No último vídeo vocês viram aí que a gente construiu a mansão E agora a gente fez o jardim Bom, a cerca foi feita de vidro e folha, né? E aqui eu usei tapete vermelho e o outro de uma cor mais escura Pra fazer a entrada Aqui folha também Pra fazer a fonte foi o balde d'água normal e vidro, né? Fizemos as árvores aqui Pra árvore crescer mais rápido E você usa o pó de osso Tá? Pra ser o tapete verde em todo o perímetro do jardim Aqui ó que bacana que ficou Outra fonte do outro lado, né? A árvore também Algumas crescem mais alto Outras ficam um pouco mais baixo É na sorte Aí acho que depende do tanto de pó de osso que você coloca Pra árvore crescer instantaneamente galera Aqui a lateral que bacana que ficou Eu só não estendi muito aqui pra trás Porque tem essa limitação aqui, né? Dessa montanha que eu ainda tenho que fazer a terraplanagem Mas por enquanto Aqui, no próximo vídeo talvez eu aumente um pouquinho mais pra lá E faço a piscina aqui E dentro eu só comecei Deixa eu ver se eu corro Vou abrir aqui Eu só comecei a... Eita! Ah velho, não acredito O Creeper, velho Mas pode não Pode não, pode não Beleza É porque tá escuro, né? Deixa eu colocar aqui um negócio pra iluminar Porque eu não quero o Creeper destruindo o negócio Que eu levei uma data pra construir Bom galera, então em cima eu tô fechando, né? Com blocos de quartzo Demora um pouco Porque não é fácil de pegar blocos de quartzo Mas aí eu vou fechar em cima, o segundo andar E só depois eu começo a decoração interna Fazer escada e tal E por enquanto Esse vídeo aqui foi pra mostrar a decoração externa Então tá aqui vaso, flor, né? Pra colocar na entrada Se você... A dificuldade que é fazer um igual não sabe como É só olhar os vídeos aí na nossa playlist Que eu ensino Como você pode fazer E ficou muito bacana galera Vou finalizando o nosso vídeo por aqui Agradeço a todos aí por terem assistido Se inscreve no canal se você tiver interesse Em tá acompanhando essa série e outras mais São vídeos novos todos os dias De GTA, de Minecraft Enfim, qualquer dúvida, comentário Se eu deixar aí que a gente responde Valeu